Oi gente, tudo bem? Mais uma receitinha aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês a receita desse bolo de chocolate. Super fofinho, delicioso, muito fácil de fazer, com uma massa bem levinha, fofinha, e essa cobertura fica deliciosa. Vou ensinar certinho pra vocês. Vocês vão amar essa cobertura, que não fica muito doce. Espero que vocês gostem desse vídeo. Quem é novo aqui no canal, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. Toda semana eu tenho vídeo novo aqui no canal. Gente, esse bolo cresce bastante, ele fica um bolo bem alto. Essa receita é simplesmente maravilhosa. Espero que vocês gostem e bora pro vídeo. A gente vai começar com o liquidificador, batendo 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de achocolatado em pó, 3 quartos de xícara de óleo e 3 quartos de xícara de água quente. A água tem que estar bem quente. E vamos bater todos esses ingredientes no liquidificador. Depois de tudo bem batido, a gente vai passar a nossa mistura pra uma tigela. E acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo. Gente, essa receita é muito, muito fácil. Bate a metade dos ingredientes e mexe ali a farinha com o fermento no restante. É muito, muito fácil. Mexe ali com o fouet bem mexidinho a farinha, 2 xícaras de farinha. Fica uma massa deliciosa e super levinha. Ela cresce bastante. Em seguida, a gente vai pôr 1 colher de sopa de fermento em pó. E mexe novamente. E está pronta a nossa massa. Agora em uma forma untada e enfarinhada. Vamos despejar toda a nossa massa. E levar pra assar em um forno pré-aquecido a 180 graus. Mais ou menos uns 30 minutos. Depende de cada forno. Gente, vocês vão ver que essa massa, esse bolo vai crescer bastante. É uma massa assim, pequena né, com só 2 xícaras de farinha de trigo, mas ele cresce bastante. Ele enche a forma. Depois do nosso bolo assado, olha o tanto que ele cresceu. Fica lindo. Essa massa fica deliciosa. Agora eu vou fazer uma cobertura. A cobertura, gente, é maravilhosa. Vou começar colocando uma caixinha de leite condensado em uma panela. Uma caixinha de creme de leite. E duas colheres de chocolate 70%. Duas colheres, bem generosa, de chocolate 70%. Gente, você pode estar fazendo também com o Nescau achocolatado também, não tem problema. Só que o Nescau você vai usar um pouco mais. Umas 3, 4 colheres para fazer essa cobertura. E uma colher de sopa de margarina. Mexe bem tudo antes de ligar o fogo. Mexe bem tudo antes de ligar o fogo. O Nescau e leva para ferver a nossa cobertura e deixa a gente até ela engrossar é rapidinho na hora que ela começar a borbulhar ferver já está bom e é assim que eu deixei o ponto dela e vou despejar em cima do meu bolo eu eu furei ele todo com o garfo despejei a nossa cobertura e olha que lindo que ficou nosso bolo ficou delicioso tá até saindo fumacinha ali ainda gente ficou maravilhoso essa cobertura e a receita desse bolo dessa massa fica deliciosa espero que vocês tenham gostado feito agora eu vou tirar um pedaço para vocês ver como que ficou no meio do bolo o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto Olha que lindo que ficou esse bolo, muito fofinho, essa cobertura ficou deliciosa, gente esse bolo ficou tão levinho, ficou delicioso, espero que vocês façam no caso de vocês, que vocês gostem, quem é novo aqui no canal se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, não esqueça de ativar o sininho das notificações, toda semana tem vídeo novo aqui no canal, esse bolo é uma ótima opção para você fazer para o seu namorado, para sua namorada é muito fácil, e quem que não gosta de bolo de chocolate? Essa receita é muito fácil, todo mundo consegue fazer, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!